A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL José Maria Neves lançou este apelo durante a sua intervenção na cerimônia no âmbito da comemoração do Dia da Mulher Cabo Verdeana, realizada pela comunidade cabo-verdeana residente em Madrid, na Espanha, manifestando-se orgulhoso com a integração dos cabo-verdeanos naquele país europeu. Em Espanha, segundo o chefe do Estado cabo-verdeno, reside em mais de 120 comunidades de diferentes países do mundo e uma delas é a cabo-verdena, por isso diz sentir-se muito feliz quando existe uma forte relação entre a comunidade e as autoridades locais. Nesse sentido, realçou a melhor forma de ajudar em cabo-verde a serem bons cidadãos na Espanha, isto porque se tiverem boa integração e cumprirem a sua obrigação enquanto cidadão, estão melhores posicionados para exigirem os seus direitos. Salientou a importância da data, considerando que a mulher cabo-verdeana desempenha um papel crucial para o desenvolvimento das suas comunidades do país e além fronteiras. Por isso, apelou ainda à comunidade cabo-verdeana residente em Madrid para abraçar o desafio de cabo-verde na luta contra a violência baseada no género, contribuindo assim na promoção de uma sociedade melhor e de paz. José Maria Neves disse que em cabo-verde têm surgido muitos casos de violência baseada no género porque os homens e as mulheres não têm sabido conviver uns com os outros, registrando-se muitos casos de feminicídio. O chefe do Estado concluiu dizendo que a mulher cabo-verdeana não nasceu para ser agredida, mas sim para ser amada, bem tratada e é isso que tem que ser feito. Por isso, apelou a todos a trabalharem na construção de um país melhor e sem violência. O Flamengo ainda foi detido fora de flagrante delito ali na praia dos indivíduos de 39 e 43 anos suspeitos de prática de crimes de violência baseada no género e maus-tratos. Um deles fica na prisão preventiva, até aguarda julgamento e que o outro fica proibido de permanecer na casa de morada de família de contato à vítima e deve apresentar periodicamente autoridades. O Flamengo ainda também é Portugal e cinco países africanos de língua oficial portuguesa lançam um projeto de capacitação sobre regulamentação e ética em ensaios clínicos visando desenvolvimento normativo nesse domínio. A coordenação do CT Luso está a cargo da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal e a responsabilidade científica é do Comitê Nacional de Bioética para a Saúde de Moçambique. A ação formativa vai beneficiar especialistas das autoridades da ética e do medicamento, institutos de saúde e de universidade dos PALOP. A formação terá uma primeira componente de aspectos gerais com uma participação mais vasta de especialistas e a segunda com o envolvimento de um número mais limitado, acrescentou. O número de participantes será o maior possível e grande parte da formação será à distância, mas há momentos em que conforme se vai desenvolvendo a capacitação, especialistas das autoridades do medicamento, comissões de ética e investigadores das universidades e dos hospitais terão estágios em Portugal, quer na Autoridade do Medicamento, quer na Comissão de Ética, para investigação clínica, universidades e em empresas que fazem ensaios clínicos numa perspectiva de formação presencial, declarou o bastonário da Ordem dos farmacêuticos de Portugal. Helder Mota Filipe frisou que a ação, com duração de três anos, pretende colocar as normas e estruturas de ensaios clínicos dos PALOP em linha com os padrões internacionais, desenvolvendo o setor para patamares elevados. A realidade nos países africanos de língua portuguesa é que não há ainda um grande desenvolvimento na área dos ensaios clínicos e é importante que os países tenham capacidade para desenvolver ensaios clínicos, acrescentou. O bastonário defendeu a importância de os PALOP desenvolverem ensaios clínicos em patologias que afetam particularmente os países desta comunidade, sem deixar de lado a investigação das doenças que atingem o continente africano e o mundo no geral. A elevação das capacidades neste domínio prosseguiu é benéfica para os doentes porque passam a ter acesso a medicamentos mais eficazes e para os países no geral para a instalação da indústria farmacêutica que movimenta recursos avoltados, conforme sublinhou. O projeto, aprovado e financiado pela Comissão Europeia, através do Programa de Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a realização de ensaios clínicos, engloba os países PALOP, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Também faz parte deste projeto Portugal. O objetivo do sujeito é a posta na capacitação de ponto de vista regulamentar e ético para desenvolvimento de investigação e ensaios clínicos nos cinco países africanos de língua oficial portuguesa e portugal. Quarta edição de feira intermunicipal de turismo de Santiago, FETURIS, teve nota positiva para parte de expositores, público e organização, tendo em conta a movimentação e rede de contatos estabelecido nesses dias. A FETURIS que aconteceu de 5 a 7 deste mês em São Salvador do Mundo teve por objetivo apresentar e promover a Ilha de Santiago enquanto destino turístico, tendo nesta edição a participação da Ilha do Maio pela primeira vez. Da parte dos expositores, a feira mereceu nota positiva porque, conforme contou Antónia Davaz, conseguiu vender muito, conquistou novos clientes e, além disso, aproveitou para trocar ideias e experiências com outros feirandres que participaram com produtos agrícolas. Igualmente, Maria Gorete Reis, do município de São Lourenço dos órgãos que apresentou ao público os doces de diversos sabores que a produz, considerou que o evento decorreu na normalidade, sublinhando que conseguiu fazer alguma venda, mas o que mais lhe cativou foi os contatos e o intercâmbio entre os expositores, os agendas culturais e possíveis clientes. Elizabeth Cardoso da Ribeira Grande de Santiago, município que apresentou ao público, além da história do município em literatura, quadros, artesanato, pano de terra, bonecas de pano, também grupos de batuque, água ardenta e a gastronomia, que também faz parte da tradição e cultura da cidade velha, também fez uma avaliação positiva, pois o ambiente foi propício para estabelecer contatos, troca de experiência e convívio entre artistas e produtores de diversas áreas. Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, a fronteira desta edição, fez uma avaliação positiva, tendo em conta o feedback transmitido pelo público e feirandres, considerando que os objetivos traçados desde o início foram alcançados, o que lhes dá força para continuar nessa luta para a promoção do município e da ilha como destino turístico diversificado. O público que participou e visitou a feira demonstrou-se satisfeito com esta edição, pois, como disse Patrícia Borges, logo à entrada se respira a tradição, com o cenário produzido, mas o cheiro dos produtos típicos da Ilha de Santiago a nível da gastronomia não passou despercebido, assim como os produtos de artesanato e o batuque que reuniu e cativou a atenção dos presentes no local. Paralelamente a essa feira, cujo primeira edição foi realizada na 2017 na Terrafélia de Santiago, segunda edição na 2018 na Somada e terceira edição na 2019 na São Miguel, foram realizadas outras atividades, nomeadamente uma conferência sobre o lema Construção de Destino Turístico de Cultura, Sol e Mar na Ilha de Santiago, atividades desportivas, tardes culturais, workshop, entre outras atividades. Portanto, nos equipos, esteve na exposição de um artesã que te recolhe objetos, que é considerado lixo, para transformar-se em algo que pôde ser usado na decoração de casa, entre outros destinos. Cíntia Moraes, Flamengo, que quebra barreiras para conseguir um bom rendimento e apoia-se irmá que está no tratamento. Portanto, aquele um peça que no tabelão acompanha mais à frente no jornal. Portanto, o Tribunal de Comarca de São Domingos decreta prisão preventiva a um cidadão calverdeano suspeito de crime de tráfico de drogas. A trata de um jovem de 29 anos que foi detido em flagrante delito para a Polícia Judiciária durante uma operação com o mandato de busca e apreensão domiciliar na localidade de Fontes Almeida. A Polícia Judiciária, por meio de uma operação chefiada pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada, deteve na quinta-feira, 4 de abril, em flagrante delito, um jovem suspeito de tráfico de drogas no município de São Domingos, na localidade de Fontes Almeida. O indivíduo, de acordo com a PJ, tem antecedentes criminais. Esta operação resultou na apreensão de uma certa quantidade de cannabis, com capacidade suficiente para 881 doses individuais, entre outros elementos com relevância probatória. A referidação, que está enquadrada no Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico de Estupefacientes Interno, foi realizada no decurso do cumprimento de um mandato de busca e apreensão domiciliar emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Domingos. Face a esta apreensão, o detido de 29 anos foi apresentado no prazo legal as autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva, medida de coação aplicada pelo Tribunal daquela comarca. De acordo com o ano passado, o mês de março, a Polícia Judiciária deteve, através do mandato de busca e apreensão domiciliar, emitido também para o Tribunal Judicial da Comarca de São Domingos, três indivíduos, dentre os quais um homem e 12 mulheres, suspeitos de prática de tráfico de drogas, em concreto cocaína, com elevado grau de pureza, na localidade de Xopana, no interior do município santiaguense. Agora, no setor de saúde, no âmbito do Dia Mundial de Saúde, exame o sob o lema Minha Saúde, Minha Direito, que visa defender o direito de tudo pessoas a ter acesso a serviços de saúde. No âmbito desse dia, nos equipa de reportagens, sai na rua e houve opinião de Cabo Verdeanos sobre as data. Alguns entrevistados reclamam do Sistema Nacional de Saúde pela maior rapidez no processo de evacuações médicas. O Dia Mundial da Saúde, comemorado a 7 de abril, foi criado em 1948 pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional. Ouvidos pela equipa de reportagem no âmbito deste efeméride, alguns entrevistados avaliaram de forma negativa o Sistema Nacional de Saúde e temem para que esta situação não piore com o passar do tempo. O Sistema Nacional de Saúde na Cabo Verde está mal. O Sistema Nacional de Saúde está mal. O Sistema Nacional de Saúde está mal. O Sistema Nacional de Saúde está mal. Principalmente, a mim está vivendo na Boa Vista. Então, na Boa Vista, a nós está vivendo lá, a nós está tendo muitas dificuldades em termos de consulta com especialista, com especialidade. A nós, a gente fica muito tempo na espera. A mim, propriamente, a gente está esperando a consulta 12 anos. Então, a gente está fazendo uma coisa que está melhor, mas não, a gente não, a gente deve priorizar a saúde em primeiro lugar. A situação está amareada e, principalmente, lá na Boa Vista, lá na Boa Vista mesmo se melhora, a gente ocupe, a gente ocupe, a gente ocupe, a gente não especializada, pelo menos. E, em três meses, a gente leva a especialista que tem lá para a consulta, está facilitando. A saúde na Cabo Verde está péssima. Está péssima porque, no setor, já há situações de morte, está listo de espera e que tem o seu medicamento na farmácia e o seu paciente procura a farmácia que tem medicamento. E isto tem criado o seu transtorno, principalmente, para a sua patologia que está surgindo atualmente no mundo e no Cabo Verde. O sistema de saúde é muito péssimo. E agora, o silencio vai para cumprir passagem para matrata na Senegal. Já tem mais de oito meses que marca uma ecografia, nada. Que tem pacioma para pagar ou para qualquer coisa, não, mas se pode bater dinheiro para pagar, aqui ele está tranquilo. Mas já pode fazer no hospital, que está. Só que uma pessoa que está por e faz cinco, seis análises ou qualquer coisa, só com dinheiro. Não tem que estar para o estado, mas na cidade, o que está. O que está próprio. Outra questão que tem sido uma preocupação no país é a questão das evacuações médicas, tanto para o exterior como em Terilhas, cujo processo é moroso, o que acaba por dificultar ainda mais a situação dos doentes em certos casos. A questão de evacuação é um bocadinho complicado. Tem certas situações que eram em evacuação imediata, e só tem de morrer a ver se a causa tem pioração, até leva à morte daqueles. Então, espera, mas o governo está a pensar e considera que é a situação mais grave, em vez de que é a situação mais relevante, que leva mais grave a primeira e imediata, e espera para que ele lute. Às vezes, alguém ainda tem um problema, e, novamente, é com aquele problema que está matando. Às vezes, que lista de espera, sem acesso a tratamento, sem acesso a diagnóstico, ele é que está maior por problema. Então, a mentira de uma saúde tem que ser em primeiro plano, em prioridade. Em relação à evacuação, por exemplo, é de uma ilha, ilha brava, não é? Têm acontecido situações graves de mortes por causa de evacuação, evacuação locais, e evacuação para estrangeiros. Também está a ser difícil, porque está a ser doente, na última fase, até que morra, é que está a conseguir evacuar. Por isso que a saúde, mas tem que melhorar, na questão do atendimento público, e na questão da administração. Por isso, apelam maior rapidez, no processo das evacuações médicas, a bem da saúde dos que precisam. com foco na promoção da saúde dos caboverdenos, o governo declarou 2024 como o ano da saúde mental, chamando atenção para uma forte consciência social sobre esta problemática, no sentido de se promover um estilo de vida saudável e reforçar as políticas públicas para a melhoria da saúde no país. Nos equipos, esteve na exposição de um artesã que recolhe objetos que é considerado lixo para transformar-se em algo que pode ser usado na decoração de casa, entre outros destinos. Cíntia Moraes, Flamengo quebra barreiras para conseguir um bom rendimento e apoia a Sir Marx na tratamento. Acompanha. Com pouco tempo no mercado das artes, Cíntia Moraes já transformou vários objetos que antes eram considerados lixos, mas que agora ganharam uma nova faceta. Dez anos passados, quem começa a fazer trabalho, mas ainda não é que expõe esse trabalho. De lixo ao luxo, não tem puff de pneu reciclado, caixas que reciclam para fazer utensílios de guarda-joia, para arrumar coisas na guarda-fato, o cibumeste, que pode pôr na buçala, e várias caixas que a gente também toma lugares, que a gente recicla para fazer novos, para transformar em coisas bonitas. Dentre os muitos desafios a serem ultrapassados, a nova artesã destacou a dificuldade em encontrar objetos para reciclar. Apesar de ser nova nesta área, Cíntia Moraes diz que a meta é atingir o sucesso. A mudança é nova, muita espera, mas sucesso também, muita progride, e ali, e em outro lugar onde for quem tiver, para ter outras perspectivas de vida também. É muito desafio, para a moda, tem que andar na mídia e solta, de caixa, pneu, às vezes o catáter é aquele pneu que está próprio e apropriado, tem que estar lá, bem transformado, de material, tudo o que é lá, para começar a transformar, virar-se luxo. Espera conseguir, através dos seus trabalhos, lucros suficientes para ajudar no tratamento da sua irmã, que se encontra doente. Tem uma irmã de mim que está doente, na Portugal, Ela necessita de rins, então ela trabalha com o que é ali, e de ali um tempo, nunca sabe se pode beber do alunrim, para uma minha seduadora, já de ali para ela, nunca sabe se pode continuar ali, ou lá, onde quem tiver, nunca prepara em arte. Cíntia Moraes apela à mais valorização das artes, sendo que esta área também é uma fonte de rendimento. A mesma disse que tem como suporte a sua filha e o seu companheiro, que são também amantes das artes. Cíntia Moraes, um artesã que te transforma lixo em luxo. Agora, o corpo de um homem de 62 anos foi achado na mar, perto do Arrastador, o de Pinedo, de Janela, no interior do Conselho de Paú. Ele é um assunto, que também acompanha, depois de intervalo. Muita volta, já já, ainda dando com informações de ilhas, na Destaques das Ilhas. Fique sempre ligado a Cabo Verde no ar. Destaques das Ilhas. E aí 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 E aí